Olá, consultores de beleza natura, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô passando aqui hoje com esse vídeo pra te mostrar tudo de incrível do ciclo 17, tudo sobre o Natal 2020, pra você lucrar muito nesse Natal. E eu quero começar falando com você, gente, de brinde exclusivo. Olha que lindo essa bolsa, essa sacola que você pode ganhar no ciclo 17. Olha, gente, super resistente, ela é enorme, cabe muita coisa e você pode ganhar. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa passar um pedido na primeira semana do ciclo 17. Até dia 29 você ganha essa bolsa linda, essa sacola exclusiva, vai na sua caixa. Tá bom? Então, presente lindo, exclusivo da Natura pra você. E como você é uma consultora de beleza ouro, pra você ganhar essa bolsa, você precisa passar um pedido na primeira semana, até dia 29. Se você é consultora que é de outro setor, confirma com a sua líder qual que é a data, ok? Aí ela confirma com você a data pra você passar o seu pedido pra você ganhar a sua bolsa. Como você é ouro, tem que ser no mínimo 50 pontos em kits, que aí você ganha essa bolsa. Ok? Então, eu quero falar pra vocês também sobre as promoções imbatíveis. Então, tem três kits que, pra você, que é uma consultora de beleza ouro, eles estão incríveis, eles estão com preço maravilhoso. Então, eu vou começar a mostrar pra você aqui, olha. O kit Luna Fascinante. Olha isso. Então, é um Luna de 75ml, o grande, um Luna pequenininho de 25ml e um hidratante para as mãos. Sabe quanto que você vai pagar nesse kit aqui, em dois kits desse? 155 reais. É isso mesmo. Olha que tudo. Só essa colônia aqui, gente, é 121,90. Olha como que a Natura já está te dando a oportunidade de lucrar. E essa promoção, pra você que é ouro, ela é ilimitada. Então, você pode comprar dois kits desse, dois, por 155 reais, ilimitado. Mas, pra aplicar essa promoção, tem que ser a partir de dois kits. Se você colocar um kit, não aplica essa promoção. Ok? Outro kit também, que tá maravilhoso pra você, vou te mostrar também. É o kit do Kayak, gente. Olha que lindo. Vem nessa caixa linda, olha. Vem nessa caixa. Olha que maravilhoso. Aí, o que que vai vir? Uma colônia, um bel corporal, um creme pra barbear e um gel pós-barba. Sabe quanto que você vai pagar em dois kits? Dois. Dois kits desse, se você quer ouro. 155 reais em dois kits. É isso mesmo. 155 reais. Gente, tá muito barato. Muito barato mesmo. Então, tô passando aqui pra te falar. Essa também é promoção imbatível exclusiva. É... Com uma promoção imbatível. Kit Kayak. Então, comprem. A partir de dois também. E tem o nosso kit lindo, maravilhoso. Que vende muito. Todo dia, hidratante. Nospecan. Vai vir um hidratante. Um spray. E uma caixinha de sabonete. Sabe quanto que você vai pagar em dois kits desse? Você vai pagar 95 reais. É isso mesmo. 95 reais. Então, esses três kits. Que é o Luna Fascinante. O Kayak. No nosso Pecan, você pode comprar a partir de dois ilimitados. Então, assim, tá muito barato. São os kits que são mais baratos, com um valor diferenciado pra você. E ainda você tem a sua promoção imbatível exclusiva. Da primeira semana. Na primeira semana do ciclo, você tem uma promoção imbatível exclusiva. E na segunda semana do ciclo, você tem outra promoção imbatível exclusiva. Qual que é? Você vai comprar... Você pode escolher entre o kit essencial feminino. Ou o essencial intenso masculino. E você vai pagar apenas 93 reais. É isso mesmo. Vai vir uma colônia essencial feminina. Um del corporal e um cremes para as mãos. Feminino. 93 reais. E o masculino vai vir uma colônia essencial. Um del corporal e um shampoo cabelo e corpo. 93 reais e 25 centavos. Você pode comprar no máximo quatro. Tá? Então, tá incrível essas promoções imbatíveis. Então, assim, aproveite. Na hora que você for passar seu pedido, avalia. Porque tá muito barato. Lucratividade tá lá nas alturas, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre os sarrafos. Então, você que é uma consultora ouro, tem sarrafos até mil pontos. Então, você fazendo 80 pontos, você ganha uma caixa de sabonete. 120 pontos, você ganha caixa de sabonete. Um del corporal. 170 pontos, sabonete, del corporal e o spray. Então, assim, é até mil pontos. Você pode lucrar até 1.145 reais e 70 centavos em produtos em sarrafo, brinde. Ok? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é o seguinte. Esse ciclo 17 é o único ciclo que tem sarrafo. Então, no ciclo 18 é Natal, 19 ainda é Natal, ciclo 20 é Natal. Então, é 16, 17, 18, 19 e 20. São quatro ciclos que são Natal. Mas o sarrafo é somente esse ciclo que vai ter sarrafo pra você. 18 não tem sarrafo. Então, essa é a oportunidade da gente lucrar muito com os sarrafos. Ok? Outra coisa, forma de pagamento. Você pode passar o pedido ou no boleto ou no cartão de crédito. Então, no boleto, pra você dividir de duas vezes sem juros, você precisa passar o seu pedido de presentes de 80 a 199 pontos. Tendo essa pontuação, duas vezes sem juros. A partir de 200 pontos, você divide o seu boleto de três vezes no boleto. Ok? E aí, se você tiver cartão de crédito, você consegue dividir de 180 a 199 pontos, cinco vezes no cartão. E a partir de 200 pontos, seis vezes no cartão. Então, pra quem tem cartão, o prazo é maior. Ok? E outra coisinha muito importante que eu queria falar pra vocês. No ciclo 17, então, é o lançamento dos kits. Então, o ciclo 18 vai ter... A partir do 18, os kits ficam mais caros. Então, nesse ciclo 17, eles estão mais baratos. Ok? E a partir do ciclo 18, o kit Kayak vai estar mais caro. O Luna Fascinante vai estar mais caro. O Eco Zalma. O kit Olho Serve. O Natura Homem. O Moura Regô. E o kit Kayak Feminino. Então, eles vão aumentar o preço. Então, o ciclo 17 é o ciclo que é o ciclo pra você aproveitar mesmo. Que vai estar 10 reais mais caro e o cliente vai sentir no bolso a diferença. Então, assim, agora é a oportunidade da gente investir mesmo. Tá? E outra coisa muito importante pra gente finalizar esse vídeo. Todo presente merece um batom. A cada presente que você comprar, ok? Você compra um batom por R$35,90. São os batons laranja, rosa e 4M e marrom 4M. Então, você coloca lá no pedido um desses batons aqui que você quiser e você paga R$35,90 em cada batom. Ok? Gente, então era isso. Tô passando só pra avisar. Lembrando que você pode passar você mesma. Consegue passar os seus pedidos lá no sistema. Mas pra ganhar os sarrafos é somente presente. Você pode passar o seu pedido misturado. Kit com produtos do ciclo 17. Mas o sarrafo, ele só vai contar para os presentes. Tá bom? Então, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite todas as oportunidades que tá um ciclo maravilhoso. E desejo pra você boas vendas e um Natal muito próspero. Um beijo.